No vídeo de hoje eu vou falar um dos melhores jogos que eu já analisei, se não me duvidar, de 2024. Inclusive, ele é um dos mais acessíveis com relação a preço e até uma batata consegue rodar esse jogo. E eu vou te falar, é um jogo de corrida que tem Fórmula 1 e tem muitas outras categorias também. Então bora a gente falar do jogo que você tanto pediu aqui no chat e nas análises anteriores, mas eu vou revelar tudo logo após a nossa vinheta. Ultimate Racing 2D 2, é, já teve dois jogos dessa franquia, mas hoje eu vou analisar apenas o segundo jogo. Ao contrário do que eu fiz naquele vídeo do Super Wooden GP, é um jogo de corrida de câmera de topo, muito parecido com o esquema que é, por exemplo, Gene Rally, e ele possui um modo carreira bastante completo. Ele tem um modo carreira com mais de 40 tipos de carros, com dois tipos de modo carreira que você pode jogar nesse jogo. Tem um modo fixo e também tem um modo que lembra um pouco o modo carreira bem simplificado, onde você pode correr desde o kart até chegar na Fórmula 1. E nesse caminho você vai precisar comprar carros melhores e conquistar resultados para você ter a sua promoção para a próxima categoria. Uma coisa que me encantou em Ultimate Racing 2D 2 é a qualidade das texturas das pistas, que são muito semelhantes à vida real, até porque o jogo permite que você customize as texturas e importe no modo de criação de pistas. A gente vai falar disso daqui a pouco. E o esquema de gameplay dele, ele me lembra muito um jogo que eu costumava jogar na minha infância, chamada F1 Grand Prix, que era um jogo também de câmera aérea que acompanha o carro e você vai podendo ver com detalhe as disputas que você tem contra os adversários. Mas ao contrário do jogo de Super Nintendo, ele é uma câmera afastada o suficiente para você ver um pouco das próximas curvas e inclusive você tem o HUD do mapa. Então não tem aquele elemento surpresa que a curva via do nada, como acontecia comigo nos jogos de Super Nintendo. E os carros, tem cada um deles a sua particularidade e a sua física. Alguns carros são mais pesados e dianteiros, como por exemplo, carros de picape. Outros carros são mais pesados e traseiros, como os muslo cars. Alguns são voltados mais para drift. Outros carros têm uma dirigibilidade um pouco mais ágil, como por exemplo, o kart e o jeep com quatro rodas. E cada campeonato tem a sua particularidade. Alguns permitem sessão de tomadas de tempo antes da corrida. Outros têm desgaste de pneus, que aliás, não tem um bonequinho para trocar os pneus, como tem no General E2, não. Você pode parar bem torto de um box, que não tem problema, o pneu vai ser trocado e o limitador de velocidade dos boxes também está presente. O nível de dificuldade que você joga nesse jogo é proporcionalmente relacionado ao dinheiro ganho nas posições de corrida. Ou seja, se você gosta de um desafio a mais e querer jogar nos níveis de dificuldade mais alto, mais chance você tem de ganhar mais dinheiro se você conseguir chegar nas primeiras posições. E apesar do jogo oferecer uma grande quantidade de detalhes, como desgaste de pneus e distância de tempo para os outros carros, poderia também ter um velocímetro. Não é comum nesse tipo de game, mas uma vez que já disponibilizaram esses detalhes, por que não colocam o velocímetro ali com o contador de marcha para aumentar a imersão e o realismo? E como mencionei anteriormente, o jogo é altamente customizável, com criação de carros e pistas, que é justamente o ponto alto de Ultimate Racing 2D. O criador de pistas é muito fácil de mexer, principalmente para quem já está acostumado com aquela ferramenta caneta BZ do Photoshop. Com o mouse você desenha pistas, zebras, objetos. Com o botão esquerdo você cria os pontos, com o botão direito você deleta. O do meio você edita os pontos. Em seguida você pode ajustar onde colocar os boxes, barreira de pneus, texturas, objetos externos. Você também tem a possibilidade de importar texturas. É só você desenhar a textura no tamanho recomendado no Photoshop, no Gimp, no Affinity Photo, onde você gosta de editar mais no seu editor de imagens. Tem também a geração de linha AI automática com a linha ideal, com a linha de ultrapassagem interna e a linha de ultrapassagem externa. Que é basicamente a inteligência artificial de como você definir em que lado o carro é posicionado, quando você vai fazer uma ultrapassagem ou uma defesa de posição. Em seguida você escolhe a bandeira do país onde está situado o circuito que você está criando. Define o nome para ele e o tipo do circuito. Se é circuito histórico, se é circuito de rali, se é circuito de rua permanente. E aí depois que você salva a pista, você pode testá-la colocando os outros boxes para correr. E no caso dessa pista que eu criei de uma forma rápida, acho que eu levei 40 minutos. Apesar da linha de AI ser automática, eu já percebi logo de cara que precisava de alguns ajustes. Principalmente perto da primeira curva onde todo mundo batia. Em menos de 3 voltas só tinha eu andando e todo mundo com o motor esfumado. E falando em pista criada, quando eu corri na minha pista também percebi, além da inteligência artificial burra pra cacete porque eu programei errado, o clima dinâmico também é imprevisível quando você coloca RAN 50% ou RAN 75%. Porque o tempo praticamente muda em toda volta e eu não vi onde exatamente eu posso dosar esse ritmo e isso é complicado para você definir estratégias de corrida. Além de pistas, você pode criar os próprios carros e a categoria caso você tenha muita paciência de lidar com sprites 2D no Photoshop da vida. Mas caso você não tenha essa paciência como eu não tive, você pode encontrar na aba da comunidade, você tem carros com pinturas oficiais da Fórmula 1, por exemplo, pra você fazer uma temporada completa da categoria. Pra você também interagir e ver como é que seria esse campeonato contra os seus amigos no multiplayer online, que também está presente no jogo, mas quando eu testei tinha pouquíssimas salas e na largada eu senti um pouco de lag na hora que o pessoal saiu, mas depois acabou estabilizando um pouco. Mas uma coisa que deveria ter esses circuitos em que o Gene Hally lida melhor são justamente os checkpoints, porque eu notei em diversas vezes o pessoal correndo praticamente cortando todas as curvas. Deveria ter um sistema mais rígido de checkpoints e também de punição pra quem fizesse isso no multiplayer online. Mas no multiplayer local, você pode também jogar contra 8 pessoas, mas ao contrário do Neo Sprint GP, que já falamos alguns vídeos atrás, no Ultimate Racing 2D, você também pode correr com os 20 bots, os adversários juntos com o seu 2 player, o que faz as corridas no multiplayer local ficarem extremamente divertidas e interessantes. Esse outro modo chamado modo Season é como se fosse um modo carreira, que você pode começar na categoria de base e de acordo com os resultados da corrida, você pode subir para as demais categorias. E por fim, o modo Espectador. Eu trocaria o nome para modo Manager, porque você pode influenciar o comportamento do bot. Por exemplo, aqui você pode ver na prática as linhas normais de ultrapassagem 1 e 2 que eu mostrei no modo de criação de pista. Eu estava manipulando os bots a mudarem de linha propositalmente, tanto para defender como para deixar o outro piloto ultrapassar. E além disso, você pode influenciar nas estratégias dos pilotos, onde dá para mandar um piloto específico para o boxe, e também pode influenciar no ritmo de corrida daquele piloto. Ou seja, aqui você é o modo Deus. E eu vou te falar como essa geração é privilegiada. Porque na infância eu tinha uma categoria imaginária, com um nome muito criativo chamado Fórmula Lucas, e esses pilotos eram personagens dos desenhos que eu assistia na Nickelodeon. E aí eu fazia tudo na minha cabeça, escrevia no Ode os resultados, desenhava nos meus cadernos de desenho as equipes e as pistas. Eu podia ter o Ultimate Racing 2D para fazer isso! E fazer a minha categoria e fazer cada etapa. Cara, o Lucas de 10 anos ficaria todo entusiasmado com esse jogo. Por mais que eu tenha apontado muitos pontos positivos nesse vídeo de hoje, tem alguns pontos negativos que eu também notei no Ultimate Racing 2D 2. Por exemplo, a grama desse jogo, ela tem uma física de grudar o carro em vez de escorregar. Ou seja, a grama deveria escorregar como o carro escorrega quando eu coloco o pneu slick na chuva. Além disso, por causa da configuração de velocidade do bote individual que você pode configurar na criação de pistas, você tem uma grande discrepância de dificuldades das pistas que já vem no jogo com as pistas de terceiros. Como por exemplo, eu vou pegar Laguna Seca e Silverstone. Uma eu soco pra sair dos últimos colocados. Na outra eu simplesmente passeio com o mesmo nível de dificuldade setado. E tem outra coisa, tem essa barra verde que vocês estão vendo aí, que tá escrito HP, que você pensa que é uma bateria extra, uma potência extra, mas não. É a barra de danos do carro, que eles poderiam mudar o nome para, sei lá, Damage. Mas em todo caso, quando você bate o suficiente, tem como consequência jorrar a fumaça por aí, como se fosse um carro da Dengue. E pode confundir muitas vezes com água na pista, quando um circuito de repente começa a chover. Então eu acho que eles poderiam ter programado alguma forma melhor de identificar o sistema de danos desse jogo. E aí quando essa barra verde fica vazia, uma fumaça escura sai do carro e com isso você abandona a corrida. Eu tenho um carinho muito especial por Gene Rally. Principalmente por ser um jogo da minha infância, que eu joguei o primeiro Gene Rally lá pra 2004 e eu comecei criando as minhas pistas imaginárias. Mas eu tenho que admitir que o Ultimate Racing 2D2 é muito mais completo por permitir corrida com 20 competidores, customização de carros e pistas dentro do jogo com ferramentas muito simples. Tem dependendo de ferramentas de terceiros. Você tem um modo de carreira altamente customizável e também você pode compartilhar essa experiência tanto no multiplayer local quanto online, com uma jogabilidade fácil de aprender e gráficos muito decentes, mas ao mesmo tempo de uma forma que até um PC de batata consegue jogar esse jogo. Acredito que se você é aficionado de jogo de corrida com câmera 2D de topo, que já curte jogos similares como Gene Rally, dê uma chance pra esse jogo. Eu simplesmente adorei fazer o review dele. Contanto que você pode customizar sua experiência, esse jogo pode ser sim viciante. E ele é muito barato na Steam. Ele custa apenas 20 reais, mas na promoção às vezes você acha por 10 reais. E se você curte essa experiência de jogos 2D, eu já falei aqui nesse canal a análise do Gene Rally logo no primeiro ano do canal e do Gene Rally 2, que levou 14 anos pra lançar uma nova versão, que ainda não tem todos os features do primeiro jogo, mas é um jogo com bastante potencial. Um grande abraço a todos e até a próxima.